Vamos lá então rapaziada, 30 segundos né, pra estreia do trailer aqui da temporada, acredito né, que o trailer do passe de batalha também vai estrear daqui a pouco, e vou reagir então né, os trailers junto com vocês, vou até colocar meu fone, tem essa música de espera aqui muito chata, mas que eu vou tá tirando, e manos, eu não vou tá falando muito alto né, porque eu não quero tomar uma chinelada dos meus pais ao vivo aqui, mas enfim né, bora lá, 10 segundos, vão vendo aqui que a temporada 8 nos aguarda, vamos lá manos, vamos lá, vamos lá, vamos lá que eu tô ansioso. Meu Deus Ó, já tem uma skin ali de macaco ali que é nova, ali atrás Ih rapaz Não adianta né, tirar o cubo, todo mundo sabe Mano o cubo, o cubo matou a mulher ao vivo Ih monstros Ih vai ter esses monstros no mapa hein Acho que sim E tem muitos cubos no mapa, isso era meio lógico Beleza, o trailer foi bem curtinho Temporada 8 ao cubo Achei legal, opa Ih vai ser o fundação, quer ver? Embaixo da água Tô sentindo o cheiro de fundação hein É, o fundação Eu sabia Eu sabia que ele ia aparecer Manos, o fundação, como eu adoro esse cara Ele vai voltar com tudo na história do jogo Acabou? Acho que acabou né O trailer aqui da temporada, é acabou O trailer da temporada foi bem curtinho E bora ver então o trailer aqui já Do passe de batalha manos Mas enfim né, o trailer da temporada já mostrou O de mais importante aí dessa temporada 8 Que é o cubo né, vão ter muitos cubos no mapa E pelo jeito né, vão ter monstros aí então Aquela horda de monstros aí no mapa também Eu não sei se isso vai ser muito bom né Porque já gerou muita polêmica Vamos ver se vai ser chato de matar eles ou não Mas enfim né, bora ver o trailer então Do passe de batalha Ver então algumas skins, itens do passe Que vão ser lançados Vamos lá Já começa né Opa Peixoto Cartoon Ah é a rainha do cubo Que tá falando O cara na oficina Tá Manos Essas aqui então são as skins do passe né As sete skins A gente pode ver ali em cima então Do símbolo do passe A skin secreta né Acredito eu Que não mostra muito bem Eu não sei se essa ali é a skin da rainha do cubo Ou se essa aqui do canto direito Não dá pra saber Mas Essa mulher que falou no trailer Eu tenho quase certeza que é a rainha do cubo Manos Dá pra ver que ela fala né Tipo zoando ali Exércitozinho E Que pra quem não lembra Aquele leaker comentou Que ia ter uma rainha do cubo né Aparecendo Na temporada 8 Então eu acredito que é essa mulher que falou E manos Enfim ó Carneficina Uma skin do passe Essa outra equina que tinha aparecido também no teaser Que eu tinha falado ontem pra vocês Muito linda essa skin Carneficina também ficou muito louco Aqui então né Tem um unicórnio Que manos Ficou bem da hora né Tipo a imagem de ontem do teaser Era mais tipo naquele O formato né De vida real Esse aqui é o formato já de cartoon né No jogo Que achei muito louco Essa aqui é uma skin feminina Que eu nem vi direito no trailer Pra ser sincero Eu fiquei tão chocado com a voz da rainha do cubo Que eu fiquei prestando mais atenção nisso Mas enfim A gente vê aqui o macaco louco também O macaco astronauta né Que também apareceu no teaser de ontem O peixoto cartoon mano Essa skin tava sendo desenvolvida pela epic De acordo com vazamentos E vai ser desse passe de batalha Peixoto no passe Acho que é o primeiro né Que aparece no passe E aqui tem outra skin feminina Que eu não sei se essa aqui é a rainha do cubo Porque ela tem né Essa cor roxa Mas acho que não Ela tem uma carinha muito do bem né Eu acho que a rainha do cubo é essa aqui ó Que vai ser a skin secreta Que tá aqui em cima né Que mostra ela um pouco apagada Ou não né Não sei Mas enfim mano Ou essa aqui não mostrou E tipo ela tá apagada Pra ser um mistério né Tipo a skin secreta Mais misteriosa De qualquer forma mano Tá aí então Todas as skins do passe de batalha Peixoto no passe mano Então quem nunca comprou Peixoto na loja Vai ter a chance De ter um Peixoto no passe O Miausco né De cartoon foi lançado na loja Aí temporada passada Ou retrasada Se não me engano E muita gente curtiu Então fizeram Peixoto né De cartoon No passe Agora da temporada 8 Enfim mano Comenta aí o que você achou Das skins do passe O que você achou do trailer Aí da temporada Realmente né Manos Eu acho que vai ser muito da hora Essa temporada Eu não sei Deu pra ver um pouco do mapa Olhem só Aqui né Mostrou A nave mãe Dá pra ver a nave mãe caída Só que tipo Ela não caiu no mapa né Ela caiu do lado Pelo jeito O que é meio lógico né Porque se caísse no mapa É destruir tudo Mas enfim né A nave mãe vai aparecer Acredito na partida de fundo né E olha só Olha quanta mudança teve no mapa Isso aqui é no bosque choroso Essa cúpula aqui Que foi uma das explosões né Aqui são os monstros Ó Essa aqui é a rainha do cubo Eu não sei se é a mesma Que mostrou ali no Ó Unicórnio Tá Essa aqui é a feminina Ó Essa skin aqui Não é a rainha do cubo Acho que não Carnificina Muito louco Ah Matou Nossa Nossa Matou ao vivo Unicórnio ali mano Ih Agora que eu vi Apareceu um monstro ali atrás No final do trailer Não tinha visto Olha ali Mano Isso tá com cheiro de Isso tá com cheiro de Evento final hein Ou pelo menos né O tipo O duelo final da temporada 8 ó Olha aquele monstro surgindo ali atrás Ou não né Ou é só um monstro que aparece aí no mapa Nessas áreas do cubo também Enfim rapaziada E essa música de fundo Achei muito louca hein Muito louca Tá aí então né Todas as skins do passe Claro né Quando o ser 2 O cara é online Eu vou gravar né O passe completo ali pra vocês Mostrando todos os itens Mas já dá pra ver então né Todas as skins Deu pra ver algumas mudanças no mapa E galera O tema principal né Logicamente é o cubo Dá pra ver que aqui também Mostrou tipo Um bioma diferente né Tipo ó Ó Meio que o cubo fez esse bioma aqui Diferenciado Então acho que nessas áreas Vão ter cubos Algumas das áreas talvez Vai ter isso aí ó Aqui dá pra ver Lago da Preguiça Não sei se aqui Teve uma mudança Dá pra ver tipo Um bioma um pouco roxo ali atrás Mas não sei se Teve uma grande mudança No local Mas é Pelo jeito Tiveram sim Muitas mudanças no mapa Dá pra ver Ali O bioma leninite Não sei se é o mesmo Mas dá pra ver tipo Uma fumaça roxa lá Que não tinha né Com certeza não Você só preparou Pra nós Esse aqui é parque agradável né Deixa eu ver Se dá pra ver um pouco melhor O que que mudou Ó Tem um pedaço de nave Aqui no parque agradável É Então acho que pelo mapa Vão ter vários fragmentos né Tipo da nave mãe Diab do Thor Tudo que caiu né No final do evento De ontem E olha que louco Tem esse negócio Que muda o Ó Tem esse negócio Que que muda o bioma ó É um tipo de Não dá pra ver direito Mas Talvez um cristalzinho ali Que quando chegar perto Ó Muda o bioma Que louco manos Que louco rapaziada Enfim manos Não tem mais muito o que falar Vamos esperar então né O trailer Do nada Parece aqui o clube né Mas enfim Vamos esperar então né Os servidores caem online Pra ver como que vai ser A gameplay no novo mapa né Como que vai ser todo O passe completo Mas já comenta a sua opinião Sobre as skins do passe Se aparentemente você curtiu ou não E também o que você achou Do trailer aí da temporada Da temporada claro E dedicada totalmente Ao Cubo Kevin E fique ligado aqui no canal né Porque hoje com certeza Vão ter muitos vídeos por aqui Beleza Então é isso manos Valeu Falows E eu fui